Uma boa tarde para você e para todos que estão assistindo o Jornal NT Vale. Para trazer as orientações, eu converso agora com o João, que ele é gestor de fiscalização aqui da Secretaria de Obras. João, uma boa tarde. Atualmente, quantos loteamentos estão nessas condições aqui em Taubaté? Boa tarde. Hoje, mais de 110 loteamentos estão nas condições de irregulares e clandestinos no município de Taubaté. Esses loteamentos espalhados por todas as regiões da cidade, que são fiscalizados pela municipalidade hoje. E quais são os problemas que isso acaba ocasionando para o município, para a sociedade em geral e para a pessoa que comprou ali o terreno? Os loteamentos irregulares causam diversos prejuízos para a sociedade. Infraestrutura irregular, descarte irregular de esgoto, poluição dos rios e córregos nas regiões onde estão inseridos e, sem contar, a falta de infraestrutura. Pois é, os loteadores não fazem uma infraestrutura básica para suportar aquela quantia de famílias naquela região. Aí, o descarte irregular de esgoto, a falta de segurança pública, a falta de pavimentação, acarreta diversos problemas sociais. E a pessoa, aquele prejuízo financeiro, né? E não vai conseguir ter ali o construir a casa, né? Que ela imaginou tanto quis. Isso, além do prejuízo financeiro, pois eles pagam barato no lote, não contam com a infraestrutura e acabam sendo impedidos por lei federal de construir a casa. Acabando, como pode-se dizer, destruindo um sonho, né? A pessoa compra um terreno achando que está irregular, sendo irregular não vai poder construir, não vai ter direito à ligação de água, de energia e o sonho acaba indo por terra abaixo. Quais são as recomendações, né? Para quem está buscando aí um loteamento? Onde que ela pode consultar a situação desse terreno, do local, de um imóvel também? As recomendações é que consulte antes a municipalidade, a prefeitura de Taubaté, os órgãos competentes. Conforme mesmo o Ministério Público orienta a prefeitura em fiscalizar e também orientar as pessoas, pode procurar aqui a Secretaria de Obras, Fiscalização de Obras Particulares, Secretaria de Planejamento também e pesquisar se o loteamento é irregular ou não na municipalidade. E quais são algumas das regiões aqui que vocês identificaram esses problemas nos últimos meses aqui em Taubaté? Em todas as regiões da cidade tem o loteamento irregular, mas as mais adensadas são na região do Barreiro e Sete Voltas. Tá certo, obrigada pelas informações. Então é isso, né, João? Importante que a pessoa fique, né, a população de Taubaté fique atenta, porque como o João, o seu xará, né, inclusive já mencionou, acaba destruindo um sonho aí também, ela não vai conseguir ter a infraestrutura básica que ela precisa ali para poder sobreviver mesmo. Agora com essas informações eu volto com você aí no estúdio do jornal NT Vale.